Boas pessoal, bem-vindos ao Taj NLPT, sou o DJ TOS, e também conhecido por Taj NLPT, meus amigos. Você vai abrir no título, o desafio de tirar 20 fotografias com 20 pedestres diferentes. Bem, é claro, num espaço de 10 minutos. Bem, maldinha, já tenho aqui o cronómetro, eu vou dar 11 minutos, porque, claro, o tempo para guardar a fotografia demora sempre um bocadinho mais. Pronto, eu tenho aqui já o cronómetro, pronto, está aqui com o 12, eu vou pôr a carregar, vou carregar nele, 3, 2, 1, pronto, quando chegar ao minuto 11, começo a tirar as fotos. Já agora vamos para um lugar fixe, e bem, claro, as fotos não vão ser tiradas com o Rockstar Editor, vão ser tiradas com o telemóvel do jogo. Bem, maldinha, enquanto não chega aos 11 minutos, se ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscrevam-se já no canal, malta, preparem já o vosso comentário. E, dentro de 30 segundos, vamos passar à sessão de fotografia. Ou seja, seja como pudeste, sejam mulheres, sejam homens, ou sejam jogadores online. Pronto, e claro, se eu, até o fim, não cumprir o desafio, eu tenho que revelar qual é que é a surpresa, uma das surpresas que eu estou a preparar. Ok, só puxar aqui a porta do carro, e vai começar. Ok, já tem aqui, ó, temos aqui uma pedestre, tenho que tirar uma foto perfeita. Olha que ela está. Só posso insistir, só posso insistir, só posso, aliás, ter duas tentativas por cada, por cada fotografia. Mais do que duas, já perco. Ó, já temos uma. Vou guardá-la. E, claro, as fotografias estão exibidas no fim. Bem, eu não posso tirar duas fotografias à mesma personagem, à mesma pessoa, a não ser que eu encontre no outro lado. E temos aqui um. Vamos tirar uma foto aqui com este man. Espera aí. Só posicionar. E aí, temos aqui, ó. Temos aqui duas. Temos aqui outra, já para a terceira. Temos aqui uma terceira, ó. Vamos pôr ao lado dela. Temos aqui uma terceira foto, deixa eu ver. É, pode ser assim. Não dá para meter ao lado dela. Espera aí. Tentai meter-me mesmo ao ladinho. Vamos lá, então. Terceira foto. Então. Ela não olha. Depois vamos fazer esperar. Ela não está me fazer esperar. Porque as personagens têm que olhar. Se não olhar, não vale a pena. E temos este grandalhão. E também temos aquela beleza ali. Ah, que ficou mal. Posso excluir a foto. E só tenho mais uma tentativa com este. Vou pôr aqui para a frente, para esperar. Mais um bocadinho. Ah, não deu. Já não posso tirar com ele. Bem, a quarta fotografia vai ser difícil. E a outra desapareceu. E tinha que ligar este. Eu ainda tenho menos de 7... Menos de 8 minutos, aliás. Aí está. Mais uma foto. Bem, já tirei 4. Desta vou apontar aqui no papelito. 4. Bem. O que está acontecendo? O meu treinador pessoal quer me machucar. Todo mundo nesta cidade é um maldito. Boa, temos aquele. Duas fotos. A 5 e a 6. Querem ver? Ai, o besta a olhar. Ai, vou tentar meter-me ao lado esta gaja. Eu devia tentar era de sacar-me no mundo. Espera. Vou esperar. Vai esperar. Ai, ai. 7 minutos. Não sei por que a cidade tem o que está acontecendo. É uma dor de pôr 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 de pôr. Você não disse nada mas uma palavra. Eu consegui. E temos aquela? Já consegui sim. Já consegui sim. Uma hora de pôr 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 de pôr. Ela foi para ali. Ela vai para o shopping. Shopping, elas vêm para aqui? Epá, tem 6 minutos. Quase 6 minutos, aliás. Ah, porra. Agora só posso tentar mais uma com ela. Bom, lá já não posso. Acabou a tentativa. Ah, opa. Esta aqui está. Estou aqui na próxima semana. É que aquela já tirei. Vamos tentar ir para outro lugar porque eu só tenho menos de 6 minutos. Para terminar. Só tiramos 4 fotos. Ok, vou tentar ir para perto do meu apartamento. Ok, vou tentar ir para perto do meu apartamento aqui. Ok, vamos tentar ir para perto do meu apartamento. Ah, e aí só tenho 5 minutos. Vamos agora para... Quinta foto. E a filha da... E a filha da... Ele... Conseguiu fugir. E aí, olha estas duas. Isso é para certeza. E esta? Deixa eu ver aqui. E esta? E esta aqui? Deixa eu ver aqui. Ei! Só consegui tirar aquela que vem de vestido! Ops... Desculpa! Sem problemas. Eu só quero tirar uma foto. Pensa. Com esta agora só posso tentar mais uma vez. Tem que ver para onde é que ela vai. Bem, ela vai para aqui. Pá, santinha. Pá, tem um... E parece que vamos ter o segredo revelado. Mas, claro. Aí está, mais uma foto. Eita, outra. Sete. Já deu sete. Mas, arranjar mais trelos em três minutos é lixado. Caraças. O que é que tem com essa espécie de trófego no seu magazine? Bem, só tem pouco tempo menos. Talvez você me diga sobre a minha nova coleção de frio e janeiro. Olha. Oito. Oito fotos. Eu acho que você me gostou. Eu não posso lhe dar. Caraças. Temos aqui mais um. Só posso andar mais uma com ele. Pronto. Vamos por aqui. Tem que arranjar muitas fotografias e menos tempo. Oh, temos oito. Faltam duas e dois minutos, meu. Pff. Isto vai ser difícil. Isto vai ser difícil. Dois minutos. Não é que... Lá foi um minuto e meio. Tem agora. Ah, isto é difícil. Só tenho uma tentativa com este. Está. Mais uma. Tenho nove. Falta um onze. Ui. Falta um onze fotos. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Não, não vou. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Aquele não merece fotografia. Tratou-me mal. Mas porra, vai lá. Preciso de mais onze fotografias em cinquenta segundos. Isto é o gozete. Pff. Temos aquela ali. Temos aquela menina ali. Vai tirar uma fotografia comigo. Quer queira, quer não queira. Nem que seja a última foto. Tenho vinte segundos para tirar a aula. Ó. Opa. Tenho... Dez. Dez fotos. Consegui metade. Quase metade. Ai. O desafio vai acabar. Vai acabar-se. Quatro. Três. Dois. Um. Terminou o tempo. Terminou o tempo. Bem malta. Só vai ser revelado um segredo ainda. Vocês vão ter de esperar pelo vídeo que vai sair em março. Ok. Então já tenho aqui o vídeo gravado. Só falta-me editar. Porque a edição é um bocado complicada. Por isso eu peço-vos que esperem até ao início. Até março. Malta. Porque eu ainda quero... Colocar bem os horários. Porque apesar de ter feito aquele banner há uns dias atrás. Os horários para hoje. Já expulso. Só que... Pão. Está um bocado mais desorganizado. Galera. Vou ter que reorganizar melhor. Pensando não só... No canal. Mas também... Na minha vida pessoal. E... E claro. Na minha vida pessoal. Que eu venha a ter futuramente. Seja... Por exemplo. De emprego. Se eu... Mal eu. Consiga. Arranjar um emprego. Irei ter... Como é óbvio. Menos de tempo. Para fazer lives. Pelo menos. E claro. Eu quero arranjar emprego. Porque eu preciso mesmo de emprego. E de trabalho. Porque... Isto aqui. O Youtube não dá nada. E vocês podem ver. Pelos grandes Youtubers. Que eles já estão... A receber. Cada vez menos. Bem. Se gostaram do vídeo. Malta. Espero que. Tenham deixado aí. Um valente. Comentário. E bem. Para terminar. Vou deixar-vos. Aliás. Vou deixar-vos aí. Com as fotografias. Mesmo aí. No fim. E... Até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.